O melhor pro futuro é um porto seguro e o sucesso de um povo cada vez mais feliz. Um abraço meu amigo, um sorriso eu ganho o dia, já andei por toda a Bahia, guardo na cabeça e no coração. Que o melhor pro futuro é um porto seguro e o sucesso de um povo cada vez mais feliz. Toco o barco pra frente que é a Bahia da gente, só quem ama essa terra sabe cuidar. 25, 25, 25 é transformação, 25 é baulo solto na cabeça e no coração. 25, 25, 25 é transformação, 25 é baulo solto na cabeça e no coração. É água que chega no meu sertão, tem estrada melhor pra rodar. É saúde chegando mais perto, emprego e casa pra morar. É a luz que traz alegria, já nasceu uma nova Bahia. Quando é vontade do povo, não dá pra segurar. Deixe, deixe a estrela brilhar, deixe, deixe a vontade do povo. Deixe, deixe a Bahia ser feliz, o povo pede pis, é Wagner de novo. Deixe, deixe a estrela brilhar, deixe, deixe a vontade do povo. Deixe, deixe a Bahia ser feliz, o povo pede pis, é Wagner de novo. Pensei que fosse mar e foi miragem Pensei que fosse estrela e foi só mais um balão Pensei que nunca mais fosse sofrer Mas a desilusão foi tanta e fez doer Mas tudo bem, não vou chorar Eu vou botar alguém melhor no seu lugar Eu quero ver minha Bahia renascer Com gente séria, competente, que trabalhe pra valer Eu quero pau solto Eu quero, quero sim Nasceu um novo dia lá na capital Agora vai nascer também pra mim Eu quero pau solto Eu quero, quero sim Nasceu um novo dia lá na capital Agora vai nascer também pra mim Eu quero pau solto Eu quero, quero sim Nasceu um novo dia lá na capital Agora vai nascer também pra mim Chegou na manhã, mas chegou chegando Ninguém fez como ele fez Já mostrou em quatro anos Que merece outra vez Num Brasil desgovernado A Bahia não parou A Bahia não parou Nada vence o trabalho Nada vence o amor É coração trabalhador É coração trabalhador É bom, é do bem, é da Bahia Na capital, no interior É treze de novo, é Rui Correria É coração trabalhador É bom, é do bem, é da Bahia Rui é meu governador É treze de novo, é Rui Correria Bateu no coração Bateu no coração, vambora nesse passo Tum, 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 agora é 44 A Bahia tá toda num abraço Tum, 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 agora é 44 Tum, 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 agora é 44 Bateu no coração, vambora nesse passo Tum, 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 agora é 44 A Bahia tá toda num abraço Tum, 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 agora é 44 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 É 44, é 44 Tum, 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 agora é 44 É 44, é 44 Tum, 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 agora é 44 Tum, 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 agora é 44